E tome chibatada, o porco goleia e é campeão brasileiro 2022. Eita, Parmeira campeão pela 11ª vez, e o rival ficou todo doido chupando o dedo e dizendo Como assim, 11 vezes? Pois é, mas não tem choro nem vela. A vítima do título foi o Fortaleza, que até tentou alguma coisa, mas o Verdão é mais eficiente que japonês na roça e dominou o jogo como sempre. Ainda mais jogando em casa, Danilo dá uma testada que armou o contra-ataque, Scarpa recebe e lança de Joanete pra Rony fazer 1x0 o porco. O leão já começava a sentir que o negócio ia feder. E a bola passou debaixo das saias de Fernando Miguel. Ei, Laiá, agora esse gol de Dudu foi pau de dar em doido, João. Marco Rocha viu Dudu correndo, desembestado na direita, e ele deu uma humilhada no goleiro, 2x0. Mas também o goleiro deu uma bisonhada saindo do gol desse jeito. Esse tem que ser o gol 1xbet, João. Certeza, Chicó. E ela tá crescendo com força, patrocinando um monte de campeonato. Porque é a melhor, João. Tem todo tipo de esporte e paga bem demais. Faça o cadastro, coloque o código e seja feliz. Link na descrição. Segundo tempo foi diferente não. E nesse lance a bola passa por todo mundo e encontra a Rony sozinho pra fazer o terceiro. Eita, que o leão tá mais enrolado que copo de vidro em mudança. Mas não fizeram nadinha no jogo. Levaram um perigozinho fazendo o Everton suar os cabelos do sovaco. Agora esse lance foi curioso. Piqueireis foi generoso com o Zé Rafael, mas se lascou. Coitado, João. Isso aí dá prisão de ventre. E Zé Rafael ainda pega o rebote e dá na orelha da bola. E dessa vez Fernando Miguel tava ligado. E pra fechar a conta com um prato de macaxeira com carne de sol, Dudu sai levando e toca pro menino Hendrick fazer 4x0. É, dessa vez o leirão virou gato na frente do porco. Parmeira 11 vezes campeão. E do jeito que tá, o verdão pode passar uns 10 anos sem disputar o campeonato e ainda ninguém pega. Hã! Hã! Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da rodada 34 do Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Ficou sensacional! Obrigado.